Boa noite pessoal, o Esporte na Área tá no ar e a gente começa o programa falando dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris, então produção pela última vez, roda a vinheta. O evento esportivo encerrou neste domingo, mas o sábado rendeu muita emoção para o Piauí. Na Paracanoagem, o Luiz Carlos Cardoso conquistou sua segunda medalha paralímpica na final dos 200 metros na categoria KL1 e comemorou muito esse momento. Bora conferir o que ele falou depois da prova. Naqueles metros finais, o que passa na nossa cabeça é, acaba logo, acaba logo. Realmente não, tô muito feliz, tô muito feliz mesmo de poder conquistar essa medalha, de ser minha segunda medalha paralímpica, de poder retornar em breve para o Brasil com mais essa medalha na bagagem e com esse currículo aí, graças a Deus. Há orgulho, né? Orgulho de ser nordestino, orgulho do meu Piauí, orgulho do meu Brasil e feliz demais de poder em breve levar essa medalha aí para o Nordeste para a galera tirar foto, conhecer uma medalha paralímpica. Luiz, a gente também fica muito feliz por você e a gente também está ansioso para a Los Angeles 2028, aguardando a participação dos nossos piauienses novamente. No sábado também teve clássico na Série B do Campeonato Piauiense. Flamengo e Piauí se enfrentaram pela quarta rodada da competição. O 0x0 garantiu ao Rubro Negro o primeiro ponto no torneio e chamou a atenção para outra coisa. Foi o terceiro empate seguido do Enxuga Rato. O que será que está acontecendo com o Piauizão Vibrante? Chamou o Meirelles que ele explica. Oi Camila, você me deixa fazer só uma correção? De Vibrante o Piauí até agora não tem nada na Série B, viu? Dito isto, realmente chama a atenção esses três empates nos três primeiros compromissos do time, na segundinha. E chama mais atenção ainda a falta de efetividade do ataque rubro-nil. Um gol em três jogos não parece uma marca de quem quer subir para a primeira divisão, né? É claro que o comercial, o Caissara e o Flamengo dificultaram a vida do Enxuga Rato nessas rodadas iniciais porque performaram bem. E ninguém pode negar também que o técnico Wallace Lemos está tentando encontrar soluções. O problema é que mesmo com mudanças o ataque continua rendendo muito pouco. O Wallace Lemos já testou João Paulo, Jorge Henrique, Jua Lagoano, Gleicinho, Thiago, Nicão, Thalisson e Ortega na frente. Só o lesionado Tarcísio e os garotos Macildo e Douglas e o recém-contratado Roney ainda não entraram em campo. Até o dia 18, quando o Piauí volta a campo, o Wallace Lemos vai ter um tempo considerável para tentar, mais uma vez, ajustar o ataque. O jogo contra o Atlético-Piauiense deve marcar a estreia de Roney, um senhor reforço para o setor. Quem sabe encarar o líder não desperte o melhor que há no time. Três dos oito jogos já se passaram. Os cinco que faltam são verdadeiras finais a partir de agora. Por isso, chegou a hora de voltar a ser vibrante. No domingo foram realizadas as quartos de final da Taça das Favelas no Masculino, no Complexo do Planalto Uruguai. Nossa equipe acompanhou o jogo entre as seleções de União e Santa Fe e traz os detalhes para a gente. Uma tarde digna de decisão, até porque em campo, a definição era para quem avançava para as semifinais da Taça das Favelas. E tanto a equipe União quanto o Santa Fe, além de toda a torcida, eram pura animação antes da partida começar. Eu espero que seja 1x0 para o nosso time, porque 1x0 a gente ganha, vencedor é campeão. Já vai para a semifinal, né? Exatamente. É essa a expectativa. Que jogue na bola, que jogue limpo, com compatibilidade, que seja esse time unido, aguerrido que eles são. Acho que vai acontecer uma boa partida entre ambos os times. Eu acho que nosso time tem algumas peças a favor. Eu queria mesmo só 2x0 hoje, para sair feliz com a vitória e a semifinal. E no complexo do Planalto Uruguai, a bola rolou. Mas não empolgou quem inspirou um belo espetáculo. E apenas acompanhou uma partida apática, com falta de criatividade e desperdício de oportunidades. Com o primeiro tempo terminando empatado, sem ninguém balançar as redes. Primeiro tempo pegado, que a gente já sabia que a equipe deles é qualificada. pegado e muito tumultuado no meio de campo. Então a gente vem para o segundo tempo com outra estratégia para tentar sair daqui com a vitória. Faltou o meu meio de campo ligar. A gente dominou praticamente o jogo todo, mas o gol não saiu. Tivemos uma falha. Nessa falha a gente quase sai um gol. Estava explicando para ele que se o meio de campo tiver raciocínio, a gente faz nosso gol e sai com a vitória daqui para o Santa Fe. Na segunda etapa, o drama das equipes continuou e a cada minuto, a esperança pelo gol diminuía, levando as emoções da partida para as cobranças de pênaltis. Francisco marcou para o Santa Fe. Vitor converteu para o União. Hélio fez o segundo do Santa Fe. Gleison também marcou para o União. Antônio Marcos fez o terceiro do Santa Fe. E fechando a rodada, Maurício também converteu para o União. Café do Santa Fe perdeu. E coube a Lucas converter a cobrança, levando o time União para a semifinal da Taça das Favelas. Primeiramente agradecer a Deus por mais uma vitória de muitas que a gente veio trabalhando. Não é só meu esforço, é de toda a rapaziada que vem trabalhando dia, por dia, para a gente chegar aqui como vencedor e passar a se classificar para a semifinal. Minha mente passou que eu só peguei a bola e fazia o meu, cara. De verdade mesmo, na hora ali, foi mil pensamentos ali. Tipo, eu segurei a emoção, né, na hora, mas deixei a emoção para a final, depois do pênalti aí, e fui vitorioso na hora. Além da seleção de União, também se classificaram Tapuia, Cerâmica Sil e Promorá. As semifinais serão entre União e Tapuia no primeiro jogo, e Cerâmica Sil e Promorá no segundo. A central única das favelas ainda está definindo os horários e o local das partidas, que acontecerão no próximo domingo, dia 15. Antes de encerrar o programa, a gente fala rapidinho de futebol feminino, porque foi definida a final do Campeonato Brasileiro entre Corinthians e São Paulo. Ontem, a ferroviária, time que as piauiense Júlia Beatriz e Dioneide Neném integram, foi eliminada pelo São Paulo na disputa por pênaltis. Pela frente, as nossas atletas ainda vão jogar pelo Campeonato Paulista e pela Copa Libertadores. E a gente, é claro, vai atualizando vocês sobre as meninas. Para reassistir alguma reportagem, acessem o TV Alep Play ou o Legislativo PI, nosso canal no YouTube. Também dá para ficar ligadinho nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook, e conversar com a gente pelo nosso WhatsApp, que está aparecendo na telinha de vocês, 8631333022. Hoje é só, meu povo, Esporte na Área fica por aqui, mas amanhã o programa está de volta para a gente curtir bastante. Boa segunda-feira para vocês, aproveitem esse início de semana. Tchauzinho. Tchauzinho.